Em relação ao consumo de mídia, o que se verifica, e da internet, e sobretudo o consumo de vídeo, o que se verifica é que existem diferentes tipos de consumidores, diferentes estágios nessa adoção. Por exemplo, existe a geração Z, que são aqueles que já chegaram depois dos millennials, e esses não conhecem o mundo de outra forma. Para eles, a internet e o vídeo é uma coisa que é nativa. Na realidade, é como ter eletricidade em casa, ter água em casa. Não conhecem de outra forma. Para eles, faz todo o sentido, porque estão habituados e a tecnologia faz parte do seu dia-a-dia. Depois, existem outros, os tais adaptados, nos quais eu me insiro, em que houve uma transição. Portanto, conhecemos o mundo antes da internet e depois da internet. E depois existem outros que ainda estão a chegar agora, em que para eles é novidade ainda haver internet, haver vídeo, e estão a descobrir, nos quais se incluem, por exemplo, os séniores, em relação ao Facebook, em relação ao Skype. Portanto, estão a chegar agora. Portanto, estas três gerações coexistem. Portanto, são todas contemporâneas e têm estágios de evolução diferentes e de adoção da tecnologia diferentes.